Então, vamos nos preparar aí para fazer um retorno lá para a década de 1930. Então, vamos lá. Aqui é rapidinho o meu background profissional. Eu sou formado em engenharia mecânica, o SMG, e trabalhei na Embraer de 2001 até 2018, na área de projeto conceitual, e dois anos em ensaios em voo. Então, atuei no projeto conceitual dos aeronaves Fino 100, Fino 300, C390, Embraer 203, Legas 500, entre diversos outros que, infelizmente, são confidenciais, eu não posso falar aqui. Participei como voluntário nessa aerodesign, desde 2001, e sendo mais de 10 anos à frente da comissão técnica, até 2013, quando eu oficialmente pedi um afastamento da função da comissão, mas continuo participando. E competidor em 1999 e 2000, as duas primeiras competições. Sou um entusiasta da história da aviação, acho que vocês vão ver um pouco isso aqui na live, e em especial da história associada aos diversos projetos, e também da parte educacional de engenharia, eu acho bem bacana isso daí. Então, vamos lá. Vamos começar com essa frase aqui, que eu sempre costumo dizer, mas eu não lembro há quanto tempo eu falo isso, mas é uma frase bem, vamos dizer, bem interessante, que é o melhor professor de projeto aeronáutico é a história da aviação. Por que eu falo isso? Os melhores professores e engenheiros se baseiam em projetos e aprendizados do passado para elaborar o futuro. Eu tive alguns mestres aí, entre eles, o Joseph Kovacs, que é um dos principais projetistas e engenheiros do 312, o Embraer 312, e ele usou nos relatórios iniciais dele, exemplos de aeronaves da Segunda Guerra. P-51 Mustang, Spitfire, é muito bacana você ver ele buscar os dados daquela época para tentar melhorar o produto atual. Então, vamos lá. Contexto, os tópicos que a gente vai abordar. Algumas partes vão ser um pouco mais detalhadas, porém outras vão ser mais rápidas. A primeira delas é o contexto histórico, que eram algumas aeronaves da década de 30, e aí um pouco da história do DC-3, como que ele nasceu. Aí tem dois pontos aqui, o acidente do Fokker 10A, e depois a carta da TWA. Eu vou explicar mais tarde o que é isso. A história do DC-1 e DC-2, que foram os precursores antes do DC-3. Aí vem o DC-3, que é o conceito de um airliner moderno. As tecnologias da época, como é que isso contribuiu? Vou passar rapidinho por isso aí. Aí outras aeronaves da década de 30, para a gente fazer meio que um paralelo, o que estava acontecendo na época e por quê. Aí o uso do DC-3 na Segunda Guerra Mundial, que é o C-47. E o próximo aí, um ponto, a questão da versatilidade da aeronave. E alguns exemplos do DC-3 ainda hoje voando. E por fim, importantes lições de projeto aeronáutico. Assim, relacionadas com o que foi feito para esse projeto do DC-3. Então vamos lá. Algumas aeronaves da década, né, de 1930. Então a gente tem aqui, nesse slide aqui, sete exemplos. Então, 1920, 1924 aí, até, no caso, Douglas DC-2, 1934 aí, por volta disso. Então as aeronaves, eu coloquei uns números aí, as aeronaves 1 e 3, aeronaves de estrutura treliçada em metal, e asas em madeira, né, estrutura primária em madeira. O Ford Trimotor, que é o 2 aí, ele já é todo em metal, porém é uma construção, digamos, específica, né. Revestimento corrugado, é bem curioso também. O Lockheed Vega, que já é uma mistura, tem madeira e tem metal também. E aí os 5, 6 e 7, são aeronaves totalmente metálicas. A gente vai falar um pouco mais sobre o tipo de construção desses aeronaves mais pra frente. Aí aqui, um paralelo, né, assim, todos os aviões aqui são monoplanos, alguns de asa alta, outros de asa baixa, mas será que na época tava todo mundo pensando, assim, igual o Donald Douglas ou a Douglas? Não necessariamente. Olha aqui o Handley Page, HP-42, que é um avião um pouco anterior, esse Cicórcea, que é S-40, olha só a diferença dos aeronaves. Não tinha, ainda não se tinha uma direção, ah, essa é a melhor direção pra gente fazer um avião de passageiro. Não, não tinha isso. Tudo tava sendo desenvolvido. E, por fim, aqui, o nosso querido Douglas DC-3. Bom, vamos lá. É um avião que, vamos dizer, curiosamente, né, é estranho, mas é verdade, nasceu de um acidente de um outro avião. Eu vou explicar. Lá em 1931, uma aeronave, um Fokker 10, um daqueles de estrutura de madeira, ele tava fazendo um voo de Kansas City pra Los Angeles, e aí, na primeira parte da viagem, a estrutura de madeira da asa falhou, causou a queda do avião. Morreram todos os ocupantes, incluindo o Knut Hockney. O que que eu tô falando desse ocupante em específico? Porque ele era uma celebridade nacional, num período bem complicado lá dos Estados Unidos, né, no período da Grande Depressão. Ou seja, os americanos, eles tinham aquela busca por heróis, por inspiração, e aí, esse acidente foi um impacto absurdo na sociedade americana na época, né. Quem já assistiu o filme do Sea Biscuit vai entender um pouco melhor o que eu tô dizendo. Aí, a investigação posterior detectou que a longarina de madeira com o tempo, né, ela absorveu umidade, causou o enfraquecimento das junções coladas, e o resto vocês já sabem. Aqui tem só uma concepção artística da época, do acidente, né, acidente fatal, que caiu aqui no meio do caminho da primeira terra, né, porque ele tava indo pra Uichita, Uichita, né. Aqui, algumas fotos, né, do acidente da aeronave. Então, eu costumo dizer, assim, pra cada época, né, os acidentes ocorreros naquela época tem lá os seus impactos relativos, né. Então, hoje a gente conhece, o acidente de Tenerife, lá, dois 747 que bateram um no outro, então, esse é o maior que bateu e tal, mas, na época, um acidente desse porte era um impacto muito grande, ainda mais quando envolvia uma celebridade nacional. Então, aqui tem a asa da aeronave, essa foto superior direita aqui, ela soltou, caiu inteira lá, e o resto do avião virou pedacinhos. Esse aqui era o famoso técnico, lá, do time de futebol. E teve até uma nota do presidente americano, na época, o Hugo, né, que colocou lá, foi uma perda nacional. Em resumo, esse acidente, já que era só falando um pouquinho do avião, o avião, não é exatamente o do acidente, mas é bem similar, a estrutura dele é madeira, da asa que eu falo, a estrutura primária da asa, longarinas, madeira. Aqui tem um detalhe, né, um pouco ampliado aí, para vocês verem, dá para ver direitinho, esse desenho foi o melhor que eu consegui, é muito bacana. A referência do desenho está tudo aí do lado, nas fontes. Aí dá para ver direitinho, realmente, a estrutura toda em madeira, e aí, requer, sim, cuidado, manutenção, e tudo que a gente já sabe. Quais as consequências desse acidente? O órgão de, vamos dizer, certificação, que na verdade nem tinha isso na época, certificação. Tinha alguns órgãos lá, que eram responsáveis pela, cuidar de algumas coisas, que alguns fabricantes, não se preocupavam aparentemente. Aí eles estabeleceram, a obrigatoriedade, de todos os aeronaves, com algarinas nervosas de madeira, fosse submetido a inspeções, periódicas, nesses elementos. Essas inspeções se mostraram muito dispendiosas, em homem-hora e materiais, e aí o resultado foi que as empresas aéreas começaram um processo de phasing out, mesmo prematuro, dessas aeronaves. Aí a TWA, que era inclusive a dona desse avião acidentado, ela tomou a frente, partiu para a ação, junto aos fabricantes, não, não vou ficar esperando para esse outro avião. Ela estabeleceu negociações para a compra de aeronaves, o Boeing 247, que é um que a gente viu lá em cima, eu vou mostrar depois de novo. Só que acabou que a United Airlines, fazer parte do mesmo conglomerado da Boeing, ela já tinha encomendado 60 aviões. Aí a Boeing ia priorizar, obviamente, a United. E falou, o TWA, vocês podem esperar para receber seus aeronaves, ou fazer outra coisa. Aí o Jack Fry, o vice-presidente de operações da TWA, não quis esperar não, ele falou, não, não quero nem saber. Ele iniciou o estudo de requisitos para um novo avião, igual ou melhor que o Boeing 247. Aí a sua equipe, que elaborou esses requisitos, incluía, inclusive o Charles Lindenberg, que era aquele piloto que atravessou o Atlântico, tem uma foto dele aí, à direita, na parte inferior. Então, eles estabeleceram os requisitos para o que viria a ser o DC-1, que é o, vamos dizer, o precursor do DC-3. Esses requisitos foram enviados para cinco fabricantes, Consolidated, Curtis, General Aviation, Martin e Douglas. Na referência que eu peguei para levantar essas informações, não tinha a Boeing, mas eu acho que a Boeing recebeu também. Assim, apesar da Boeing já ter o avião deles, o 247. Aqui, é o que a gente chama, o que eu chamei a carta da TWA, que na verdade são os requisitos. aqui está meio elegível, então, a gente vai ver melhor um pouquinho. Esses requisitos também foram chamados de certificado de nascimento dos aviões da Douglas, ou às vezes tem gente que até exagera, certificado de nascimento dos airliners, mas ok, talvez nem seja um exagero. Aqui está meio ruim de ler, então, eu consegui uma cópia um pouquinho melhor, mas também não é necessariamente o ideal para a gente ficar lendo aqui. Aqui eu só vou mostrar a parte que diz aqui que eles estavam interessados a TWA em comprar 10 ou mais aeronaves. Isso aí já brilhava os olhos do pessoal da Douglas, na época isso não era algo tão trivial. Aí tem os requisitos, então, vamos dar uma ampliada aqui. O que eles pediam? Um avião, preferencialmente trimotor, olha que curioso, e com a estrutura combinando, pode ser biplano, monoplano, mas a estrutura, a principal estrutura, a estrutura interna tinha que ser de metal. Não é à toa, ou seja, tudo a ver com a questão do acidente do Vendor da Folga. Três motores, curioso, eles pediam três motores, de 500 a 550 HP, aí tinha a questão do peso aqui, alguns allowances, e um alcance de 1.060 milhas, e levar 12 passageiros, isso era um requisito, assim, sentados num espaço confortável. O Boeing 247 era pra 10 packs, aí já ganhava do Boeing 247. E as velocidades, tem aqui alguns requisitos de velocidades, de teto de voo, teto de voo monomotor, toda aquela coisa. Só que é um monomotor, assim, ó, Service Sealing N2 Engines. E tem um outro requisito que era o mais complicado. Esse avião tem que ser capaz de satisfatoriamente decolar em qualquer aeroporto da TWA, que envolver aeroportos altos e quentes, né, que tem restrições de decolagem piores. Aí o vice-presidente e chefe da engenharia lá da época, o Arthur Raymond, ele falou com Douglas, assim, ó, beleza, 90% dos requisitos a gente consegue, o que está me tirando o sono são os outros 10%. Vamos lá, então isso gerou a história do DC-1. O Douglas, curiosamente, ele não estava muito, ah, não, não vai vender nem 100 aviões, será que a gente entra nessa? Mas ele acabou achando melhor acreditar, então, tem só uma figurinha aqui, ó, que é inclusive de um livro da época, Aircraft Yearbook, 1934, que mostra a estatística aqui do aumento de números de passageiros, né, voados, voando aí. Aí ele, opa, não, peraí, vamos fazer, né. Aí, após o recebimento da carta, ele juntou a equipe dele, principalmente o Arthur Raymond, que foi o cara que mais batalhou aí em cima desses estudos todos, e durante 10 dias, 10 dias, pessoal, eles estudaram aeronaves bimotoras e trimotoras. Poxa, pedi a trimotor, então vamos fazer um desenho, vamos testar através do desenho e ver um trimotor. Aí, é esse aqui, muito igual aos aviões da época, né, acho que eles devem ter olhado assim e falado não, não rola nada. Aí, após esse período de 10 dias estudando os aviões, eles pegaram um trem, isso eu até grifei aqui porque é até engraçado, três a quatro dias para atravessar os Estados Unidos, da costa oeste para a Nova York, lá, e levando uma proposta, né, eles acertaram os últimos detalhes da viagem no trem. Qual que era a proposta, né, quais são as conclusões que eles chegaram? Primeiro, mesmo com o requisito pedindo uma aeronave trimotora, a equipe demonstrou que o desempenho era igual ou superior com uma aeronave de dois motores. Construção totalmente metálica, asa baixa, e queria utilizar o conceito lá de stressed skin, ou construção semi-monocoque, né, para fuselagem e asas. Conselhos estruturais esses aprimorados, ou tem gente que fala até elaborados, né, por Jack Northrop, que foi um engenheiro da Douglas, ele trabalhou na Douglas de 1923 até 1927, e era um cara muito bom. O Jack Northrop era aquele mesmo, famoso para desenvolver uma série de asas voadoras aí na década de 40, 50. Trem de pouso retrátil, parte da roda ficava aparente, poxa, mas vai dar mais arrasto? Eu vou explicar o porquê disso. Requisitos de importância primordial, considerados pela Douglas, né, a priori, a Douglas que decidiu isso, conforto dos passageiros, velocidade cruzeira, tempo de voo, aerodinâmica, ou seja, tudo a ver com aerodinâmica, segurança de voo e operacional. E aí, alguns detalhes aqui, né, a cabine, os passageiros conseguiam andar ereto, sem obstáculos no caminho, conforto para a tripulação também, aquecimento de cabine e outras coisas. Durante a reunião, eles foram lá, encontraram lá com o Jack Frye, do TWA, e ele ficou, ele assistiu reunião de vários fabricantes lá, acho que no mesmo dia, e ele ficou muito impressionado com a proposta da Douglas, aeronave bimotora. todo mundo apresentou três motores, porque eles pediam três motores, eles foram apresentar três motores. Porém, o requisito para que aeronave fosse capaz de decolar com motor inoperante, foi complicado lá, para a equipe da Douglas. E eu acho que sem muito erro aí, a gente pode dizer que é um requisito precursor do que é hoje o FAR 25121, que é o Climb One Engine Operative. É um dos requisitos mais antigos aí, que tem nessa parte de performance, vamos dizer. E era um requisito, ele era inegociável, ele foi elaborado pelo Charles Lindenberg, que era consultor técnico do TWA, e o Lindenberg tinha sérias dúvidas, que não, esse avião não vai conseguir operar nesses aeroportos. E aí, como eu falei, os outros fabricantes apresentaram suas propostas, todos com três motores. Inclusive, não é certo isso, mas assim, a Boeing, que é o avião que eles já tinham projetado lá em 1972, estava em desenvolvimento, estava já começando a ser vendido, fabricado lá para aquele operador que eu falei, e eles fizeram também um trimotor, com base no 12.7. Mas, é uma informação não confirmada, como citado na referência 1, que é esse livro que está aqui do lado, inclusive é um livro fantástico. Aí, alguns fatos interessantes, para validar o requisito monomotor, os caras trabalharam para caramba, até para ter certeza, não é isso mesmo, vai dar certo e tal. E, disseram que sim. O Douglas, o chefe da empresa lá, o dono da empresa, ele validou os resultados, e tinha um receio absurdo, né, da performance, com relação à garantia de contrato. Pô, se a gente não conseguir, vai dar problema. Resultado, no protótipo, do DC-1, ele fez o primeiro voo dele, em 1933, e isso é interessante, 11 meses após o recebimento da carta da TWA. Somente um DC-1 foi fabricado. Ele foi o que eu chamei aqui, o POC, o Proof, é o nome mesmo, Proof of Concept deles, né. Porém, ele acabou sendo um POC, vamos dizer assim, não é só para voar, mostrar, ele foi muito utilizado, ele teve quatro proprietários subsequentes, é esse avião aqui. Já é a cara, né, do DC-3, mas a gente vai ver as diferenças. Aqui está mais de 200 voos de ensaio, eu não sei se foram 200 voos ou 200 horas, mas tanto faz. Ele demonstrou uma superioridade em relação aos competidores diretos, Ford, Trimotor, Fokker 7, e até, de certa forma, o Boeing 247, em função de volume de cabine, mais conforto, e tudo mais. Aqui uma outra foto dele, esse avião bateu recordes, né, de voo ao longo dos Estados Unidos, velocidade, tempo, né. Aí, por fim, aqui só mostrando as pessoas, né, perto da aeronave, para vocês terem uma ideia, o protótipo foi vendido para a Inglaterra, né, Lord Forbes, em 1938, no mesmo ano, ele foi vendido para a França, em outubro. Aí depois ele foi vendido por dois operadores da Espanha, até que o último lá deixou o avião sofrer um dano irreparável em dezembro de 1940. O avião deve ter destruído todos. Muito triste para mim. aqui é uma foto do interior do DC-1, mostrando aí, eu não estou vendo cinto de segurança no pessoal aí, tem, tudo bem, é outra época, né. Houve a redinha, uma redinha, mas é até bem elaborada, isso aqui, a cabine para 12 passageiros. Aqui umas três vistas, e uma particularidade, que é a cross-section, com laterais paralelas, vamos lá. E aí, como é que o DC-1 se saiu em relação àqueles requisitos iniciais, que a gente mostrou? Está aqui. Então, algumas coisas, óbvio, ele não cumpriu. O primeiro deles é o peso máximo, ficou mais alto, é aquela velha regra, né, o avião ao longo do desenvolvimento sempre engorda. Isso é um fato, pessoal, sempre engorda. acontece em toda a indústria aeronáutica, pelo menos na experiência que eu tenho, eu sempre vi isso. Os motores ficaram mais potentes também, lógico, compensa algumas coisas. O alcance, tudo bem, para mim é um empate técnico, milhas náuticas, 12 packs, ok, as velocidades todas, ok também, até a velocidade de pouso aí, ficou até bem abaixo. E alguns requisitos, tipo, rate of climb, nível do mar, não atendeu, ficou um pouco abaixo, teto de voo também, e vai. O último aí, que é, tem que ser capaz de operar satisfatoriamente nos aeroportos da TWR, ele atendeu, porém, só com o uso de hélice de passo variável. A gente vai falar um pouquinho das S mais para frente. Aqui, só para ter aí para vocês, né, umas três vistas de uma revista da época, eu achei muito bacana essa figura. aí eu ampliei as specifications e performance, se leve, deixei tudo aí, até usei esses dados para completar lá a tabelinha do que ele cumpriu ou não. A patente da aeronave, eles geraram uma patente, ó, o nosso avião vai ser assim, 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 então, ninguém pode fazer igual, ok? É exatamente isso que a patente fala, é bem curioso. Aqui tem o registro da patente, se vocês quiserem baixar elas aí, o PDF, aí agora, algumas comparações, né, o Boeing 247, considerado o primeiro airliner, esse avião tem muitos méritos, é bem interessante esse avião para a época, né, uma comparação do Douglas, no caso aqui tem os dois, né, o DC-2, que a fuselagem é fininha, é menor, comparado com o DC-3, uma fuselagem mais gordinha, o DC-2, o DC-3 tem ponta de asas maiores, a área de asas aumentou, a gente vai mostrar isso depois, o motor também mudou, e comparando com o Boeing 247, esse aqui, é, começou com 12, 14 passageiros, no caso, DC-2, e DC-3 foi até 21 passageiros, até mais do que isso, mas para frente a gente vê. Agora, algumas comparações de interior, olha só, o Boeing 247, o que é isso aí, no meio do corredor? Longarinas das asas, pessoal, as longarinas atravessam a cabine de passageiros, uma solução aceitável para a época, e mantida dessa forma, em função do prazo necessário para o projeto. Possui uma escadinha para passar, comissária, eu vi um filminho lá na comissária, ela sobe a escadinha, pula o morim, desce a escadinha, anda um pouquinho no corredor, sobe a outra escadinha, e vai, aí depois tem que fazer o mesmo trajeto de volta. Parece engraçado, é estranho, mas foi assim. E, até hoje, algumas aeronaves têm algumas coisas desse tipo, não nesse nível, com o 247, mas eu mesmo já tropecei na longarina de uma aeronave, há uns bons anos atrás, mas era uma aeronave atual, se eu não me engano, era o Beat 350, tinha uma viguinha lá no meio do corredor, eu fui enchei nela. Aqui, só para vocês verem, a estrutura aqui está coberta, tudo bonitinho, e aqui é o que estava dentro da cabine. O piso está aqui, nessa região, a pessoa está em pé aqui, consegue ficar em pé, mas, tem a viga ali do negócio. É bem complicado. Isso aí eu tirei de um livro, eu fiz a cross-section, mas eu tirei de um livro que é muito bom, esse The Road to 707. Recomendo a leitura a todos. Então, diferenças, um corredor com obstáculos, um cabine stand-up, mas só na parte onde não tinha obstáculo, lógico. Os overhead beams, que são os bagageiros ali do interior, meio apertadinhos. E aí, o DC-1, um corredor plano, sem obstáculos, a asa ficava efetivamente abaixo do piso, ela é mais alta, cabine, e overhead beam mais, mais adequado. E aí, você vê esse interior aqui, eu gosto muito dessa figura, que é os aviões dos sonhos de cada área. Quem ganhou essa batalha e a minha área mais importante que a sua? Com certeza, foi o pessoal da aerodinâmica e a parte de estruturas. A estrutura não teve a sua longarina interrompida, fixação dela na fuselagem foi mais fácil, e aí de quebra aerodinâmica a asa estava mergulhada na fuselagem, você não tem fairings ou uma asa protuberante para lá de fora na fuselagem, mas o pessoal de interior ficou bem satisfeito, eu diria, o pessoal da fuselagem do interior. E o que que era um dos requisitos principais desse avião? Transportar passageiros. Então, no final da história, você tem que priorizar um pouco os passageiros. Então, talvez um meio termo aí poderia ter sido feito, mas tudo bem, não foi. Agora, só para vocês terem uma ideia, algumas outras comparações de interior. Então, o Fokker 7B aqui, 1924, tudo bem, é bem anterior aos DC-1. E o Ford tem motor também, que é um avião muito famoso na época, foi fabricado bastante dele, acho que quase 4 mil, não sei, para 11 passageiros, e é um avião que foi fabricado sim pelo Henry Ford lá, é um avião bem interessante. E na época, tudo tem que ser leve, então, beleza, os assentos são todos em bambu, essas coisas. É bem interessante você ver isso, era o que tinha. Agora, vamos lá, a história do DC-2. O que é o DC-2? É simplesmente o DC-1 alongado, e óbvio com algumas melhorias. Então, a TWA junto com a Douglas, ele fala, beleza, vamos aumentar e a fuselagem. Aí a gente, às vezes, imagina, vai aumentar para colocar mais um monte de passageiros. Não, eles colocaram uma fila a mais. Então, foi de 12 para, é isso mesmo? 12 para 14? É, acho que é isso. E aí foram, você sabe, poucos reforços doutorais, aí fica uma lição que eu acho que é bem interessante, eu aprendi isso ali na Embraer com um diretor da área de anteprojeto, que ele sempre falava comigo assim, o Zé Renato lá, gosto muito dele, ele falava, olha, vai fazer uma família de aviões, começa sempre pelo menor, porque aí você vai fazer o maior, você coloca uns reforços e beleza, fica os dois o mais leve possível. Se você começar de um maior e diminuir, o menor vai ficar muito pesado. É porque ele falava, e realmente a gente via isso, às vezes, acontecendo. E aí, essa modificação de peso máximo, ela foi aceita lá pelo órgão da época, eles falavam, ah, beleza, tá tudo bem. Eles começaram a operar antes da emissão do certificado. Isso aí foi emitido só 41 dias depois, olha que época interessante. Aí, o DC2, ele atraiu muito sucesso a todo mundo, vários fabricantes, inclusive, a Falker, na Holanda, ela falou, poxa, deixa eu fabricar alguns aqui, sob licença, vender aqui na Europa, eu posso ser representante da Europa. Eles aceitaram, eles mandaram algumas peças para lá, e depois a Falker fabricou alguns outros, e venderam cerca de 39 aeronaves ou mais. Os japoneses também tiveram muito interesse, na KG Maricó, que fabricou também algumas aeronaves lá no Japão, e começaram a operar no Japão e um pouco na Ásia ali também, e muitos operadores, né, começaram a demonstrar um grande interesse. E, óbvio, o avião, ele foi se evoluindo, com potência dos motores, e outras soluções empregadas, né, lógico, uma coisa não para, né, e no final da história foram fabricados 198 aeronaves, poxa, mas não é pouco? Não, porque logo depois já veio o DC-3. Aqui tem a foto do DC-2, DC-2 da KLM, essas duas bolinhas aí no nariz do avião são faróis de pouso. Interessante, né? É um belo avião. Aqui o cockpit da aeronave, vocês verem que a disposição dos instrumentos não era aquela coisa clássica que a gente conhece, não tinha isso ainda. E aqui uma coisa na época era muito novidade, que é o piloto automático. Já tinha acabado de ser desenvolvido ali nos Estados Unidos, já estavam empregando aí esse piloto automático já no DC-2, né? Aqui uma figura, obviamente eu não vou parar para ler nada aqui, mas é só para vocês verem. Ele dá uma passada geral em várias características da aeronave, 14 passageiros. Aqui uma foto à esquerda do interior com poltronas extremamente confortáveis, se você comparar com outras aeronaves mais ou menos contemporâneas. E aqui à esquerda uma foto até curiosa, uma foto tirada em 1934 com uma campanha publicitária. Aí eles deram uma exagerada, né? Eles colocaram café sobre a mesa e tal. Como essas aeronaves elas voavam em baixa altitude, né? É óbvio, né? O café derrama sim. Isso aí está até falado dessa mesma maneira nessa referência que está aqui do lado, né? Aqui as três vistas do DC-2. Começaram a fazer estudos de versões militares, aí tem a porta dupla ali do primeiro avião lá do alto e o resto aqui. Um DC-2 da KLM está operando aí até hoje. Algumas fotos, eu não sei como é que está o estado desse avião hoje em 2020, mas em 1988 tinha esse avião aí preservado em condição de voo. Bem bacana, bem bonito. É um DC-2. E aí? A diferença DC-1 e DC-2? O primeiro tem seis janelas, o segundo tem sete janelas. Basicamente o comprimento da aeronave, né? E algumas diferenças em leme, profundor, melhorias, né? Óbvio, o motor, o motor também foi melhorado e por aí vai, né? Vamos lá. Agora, DC-3. O conceito do airliner moderno, né? O Douglas DC-3, é meio engraçado isso, mas é verdade. Ele nasceu como, eu chamei desse jeito, um avião dormitório com 14 camas. Foi um pedido lá do Cyrus Smith, presidente da American Airlines, uma das concorrentes da DWA também, eles falaram, cara, eu quero um avião com cama. Faz aí pra mim um avião com cama. Aí eles, junto com o engenheiro deles lá, o engenheiro-chefe, o Little Woods, eles definiram os requisitos iniciais para o Douglas DST, Douglas Sleep Transport, né? Slipper Transport, não sei. Olha só, curioso, maior carga paga, a gente quer tudo, maior carga paga para o DC-2, mais volume de cabine, 14 beliches, né? 14 beliches? Não, 14 camas, 7 beliches, tá errado aqui. 12 filhos de cada lado, mais alcance, non-stop, em Nova York para Chicago, isso aí era um ponto importante, até porque o DC-2, os ventos são predominantes de oeste para leste, né? Eles afetam o alcance dos aviões, mas na época tinha isso. Até hoje tem isso, lógico. Você faz o cálculo, vamos dizer, separado, dependendo do sentido que você faz o trajeto lá dentro dos Estados Unidos. O DC-2, ele conseguia somente um dos sentidos, né? E um último requisito aí, quase que foi um puxãozinho de orelha aí do pessoal da Douglas, né? Cara, melhora a estabilidade direcionada desse avião, que é o que corrige esse... Eu nem consegui traduzir, um fish tailing effect, fish tailing effect. Eu nem chamei do Dutch Roll, não. Deixei o nome que estava lá. Presente no DC-2. O Douglas, no início, ele falou assim, tá louco, cara. Eu tô aí pra vender 60 DC-2, inclusive, o DC-2 tá fazendo sucesso danado. Por que que eu vou investir dinheiro em fazer um... um outro avião pra colocar cama? Mas aí, depois de muito esforço, o Smith lá, que devia ser bastante persuasivo, ele falou com o Douglas lá, cara, se você aceitar, eu compro a leva aí, 10 aeronaves de cara, e depois vou comprar mais um monte. O Douglas, uma oferta dessa, ele falou, pô, não vou perder a chance, né? Ainda bem que ele aceitou isso aí de novo. O Little Hood, da equipe lá, o engenheiro deles, da equipe da American Airlines, eles estimaram o aumento de fuselagem a 66 centímetros, na largura, e aumentaram o comprimento, etc, pra conseguir acomodar até 21 packs, se você fosse colocar a cento, né? A equipe do Raymond lá, trabalhando em conjunto, com especialistas de aerodinâmica e estruturas, eles falaram assim, não, eu não vou só alargar a fuselagem, eu vou arredondar a fuselagem, eu vou transformar ela num círculo, né? Não é bem um círculo, é mais arredondada mesmo. E um último ponto, detalhinho, mas as luzes de posto que ficavam no nariz da aeronave foram deslocadas pelos bores de ataque das asas. Isso é uma solução que até hoje muitos aviões usam. Aí, projeto preliminar, bem rapidinho aqui, as asas tiveram maior envergadura, não vou ficar falando nos números, e mais arelar também, né? As modificações do Leme, o maior balanceamento, e também modificação na empenagem horizontal, profundou de maior área. Em função de maior tamanho da aeronave, a distância de decolagem, lógico, estava ficando excessiva. Isso não era trivial, porque os aeroportos na época eram tudo pistas menores. Mas, lógico, foi resolvido com o motor. Você só põe mais potência, de certa maneira tudo se resolve. E aí, essa parte é até interessante. No final, a estimativa inicial da equipe da American Airlines, de quem pediu o avião, vai ser 85% comum entre DC-2 e DC-3. Porém, como o pessoal da Doblas eles são muito espertos, detalhistas, eles modificaram algumas coisas no avião e aí o resultado final foi que só 10% do avião era comum. Então, acabou sendo uma aeronave praticamente nova. Ainda bem. Uma aeronave que revolucionou o mundo em termos de transporte de passageiros. E aí, de cara, o Smith confirmou a ordem inicial de 10 aeronaves e ficou manuco lá. Falei, cara, vou comprar essas 10 e compro mais. Óbvio, né? E trabalhou muito na confiança lá com o Doblas. Falou o que ia fazer e fez, mas agora eu vou comprar. e comprou. Aqui, de novo, aquela figura um pouco mais ampliada, mostrando as diferenças entre o DC2 e o DC3. A gente pode ver as pontas de asa, um aumento aí do elevon, o que é tracejadinho é o DC2, o que é linha cheia é o DC3. Então, dá para ter uma ideia. A figura não é das melhores, de novo, é dessa referência, no sentido, melhores que eu digo, é a figura ótima, na verdade, para mostrar a diferença entre os dois eventos, é um em cima do outro. Mas é bem bacana, é quase como se o avião tivesse ganhado um raked wingtip aí na pontinha, o helerón também aumentou um pouquinho e aí vai. Aqui algumas fotos do Douglas sleep train, transport, quer dizer, as 14 camas, 7 belichas. O detalhe dessa foto aí é em cima do cara que está dando sinal para o avião embaixo, a moça subindo para a belicha em cima, na foto à direita dela, você vê que eles proveram janelas pequenas para as belichas superiores, eles não deixavam o pessoal da belicha de cima no escuro, colocou-me as janelinhas pequenas lá, olha que cuidado que a fabricante tinha com a questão do conforto dos passageiros, eles vão se sentir melhor se tiver uma janelinha, não estão viajando no submarino, e aí fizeram essas janelinhas em cima, e o avião até foi relativamente bem sucedido, eu não sei exatamente quantos foram fabricados, vendidos, mas eu acho que perto de 20 ou 20, não sei, infelizmente eu esqueci de anotar esse número aqui, então por que que é um conceito de airliner moderno na época, versão de passageiros podia ir de 21 a 28 assentos, apesar de que 28 fora a Brest, dois corredor mais dois, cara, eu acho que é uma lata de sardinha, até meio que, acho duvidoso, mas assim, eu vi fotos, os raios-x, tudo mostra que realmente dava, mas bem pequeno, e tinha aeronaves em configuração até dois a Brest, ou seja, uma poltrona, um corredor, outro poltrona, de alto luxo, com poltronas largas, mais para frente eles fizeram até viões executivos em cima do DC-3, a entrada de passageiros na porta traseira, como alguns outros já tinham, escada na porta, bagageiro traseiro e dianteiro, porta lateral externa, para carregamento, você não precisar de passar as bagagens por dentro da aeronave, a galley para atendimento aos passageiros era uma senhora galley, lembra até, um pouco de longe, mas lembra das gáleis dos aviões hoje, tinha as gavetinhas, as coisas, mas posteriormente essas gáleis continham até aquecimento para fazer almoço e jantar mesmo a bordo, porque as viagens eram longas, sei lá, 15 horas, tinham algumas até mais longas, dependendo do sentido, comissários de bordo, acho que eram duas em algumas viagens, e a exigência que todas as comissárias elas tinham que ser enfermeiras, formação de enfermeira, e ainda passava por uma qualificação bem exigente, um ponto bem bacana que eu vi num documentário é que uma comissária falando assim, que elas levaram algumas coisas para emergências, inclusive, como é que é, uma tabela de horário dos trens, aí vocês devem estar perguntando, que diabo é isso, horário de trem, cara, se o tempo estiver muito ruim, hoje não pode continuar a viagem, pousava, aí as comissárias elas orientavam os passageiros, olha, tem um trem agora nesse horário para você continuar sua viagem, olha que cuidado, cara, era incrível, toalete traseiro, químico, né, e aeronave muito segura e confiava nos padrões da época, e um outro item aqui que eu fiz questão de deixar em vermelho, primeira aeronave é efetivamente trazer lucro para o operador, dar uma margem boa lá, porque o foco da aeronave foi essa, transportar passageiros com conforto, porém, gerar lucro para quem estava operando. Aqui, uma figura, infelizmente a figura não é muito boa, mas dá para vocês verem direitinho, você tem bagageiro dianteiro, atrás do cockpit ali, dos dois lados, com o corredor dos pilotos no meio, exatamente igual é a aeronave ATR hoje, 42 e 72, tem o bagageiro dianteiro com o corredor dos pilotos no centro, o arranjo dos passagens, dos assentos, lá atrás tem o toalete, e tem a galley aí, que até está escrito aí, buffet, sei lá, e o assento da comissária, gente, é o conceito do que é o airliner de muitos aviões hoje, não é diferente, eles já, na época, já estabeleceram bem isso daí, aqui algumas fotos, mostrando o interior do BC3, vocês podem ver melhorias no overhead beam, está ficando cada vez mais parecido com os de hoje, faltam só as portinhas para ficar mais parecido, esse avião voando mais em baixa atitude, de ver, estão as turbulências meio divertidas, que as bagagens, as maus, tudo, e é em cima da galera, né, era um serviço de primeira, eles ofereciam tudo melhor ali, e ainda, o que é melhor ainda, as passagens, funcionando no número de passageiros, estão começando a ficar mais acessíveis para todo mundo, e aqui, no canto esquerdo, inferior, tem a comissária ali com a galley, muito interessante, aí, alguns outros conceitos de interior também, interior, club seat, né, que é uma mesa no meio, um negócio chique, e o interior aqui, à direita, quase que um executivo, né, bem bacana, aqui o cockpit, né, do DC3, de novo, os instrumentos não eram tão bem, vamos dizer, arranjados, para a época, não tinha tanta essa preocupação, mas, tudo bem, funcionava, o pessoal se acostumava onde estava cada coisa, né, e de novo, o piloto automático, né, desenvolvido por um americano lá, um Sperry, eu esqueci o nome completo dele, mas era um projeto que estava sendo já desenvolvido um pouco antes do DC2, e já foi empregado direto nos aviões da Douglas, né, eu adoro o Raio-X de aeronaves, e, óbvio, que eu fiz questão de colocar esse aqui, ele está até em uma resolução relativamente boa, mas vocês podem ver no link aqui, consegue baixar ele num tamanho bom, dá para ler cada letrinha dessas aí, é fantástico o aeronave, muito bacana, e aí, lá pelos idos de 900 e, depois da guerra, na verdade, 49, a Douglas, para não ficar parada, eles já planejaram uma evolução, né, um pouco do que seria o DC3, aí fizeram esse super DC3, não foi bem, assim, um mega sucesso, até porque já estava começando até os projetos iniciais do DC4, né, que aí já é outro patamar também, mas é que está aqui só para mostrar, e as novas tecnologias da época, né, como é que isso contribuiu, vamos lá, poxa, se tanto de coisa de novo, né, um monte de item, ok, vai ser rápido, a carenagem dos motores radiais, o famoso NACA cooling, aí a fuselagem, no caso, construção sendo monocoque, a gente vai falar um pouquinho, um pouquinho da aerodinâmica, o que que eles fizeram de ensai em túnel, filetes de asa, aí hélice de passo variável, a evolução, né, lógico, dos motores da Prat, o trem de pouso retrátil, o EF aqui, patenteado, teve uma patente desse trem, e sistemas, né, a primeira aeronave equipada com piloto automático, no caso, a primeira foi o BC-2, tinha aquecimento de cabine, e sistema, não é bem um sistema, mas é provenção para atenuação sonora, ou seja, tinha um revestimento entre o acabamento interno da cabine, o line interno da cabine, e o revestimento externo do avião, acho que eles colocaram algumas espuminhas, alguma coisa lá para amenizar o som, e alguma coisa, funcionou, né, tem uma fonte que eu puxei isso aí e está aí. Aí, começando pelas carenagens dos motores radiais, tem um artigo da NACA aqui, o NACA Report, é Technical Report, na verdade, 313, que eles fizeram estudo de vários aviões, com motores radiais expostos, e até os motores carenados, então, no final da história, você tem aí esse figurinha que está à esquerda, superior, ele é, deve ser perto do, desses, de cima aí, ou seja, você tem aqui a pressão dinâmica no eixo X aqui, e o arrasto, então, esse cooling número 4, número 5, foram, lógico, foram os piores, né, que praticamente não tinha cooling, era um motor bem exposto aí, e aí, foi melhorando, melhorando, fizeram vários estudos, e no final, tem essa carenagem, que foi adotado no DC-3, nos aviões da Douglas, e vários outros aviões da época também, muitos, na verdade, tudo com base nesse estudo, essa linha vermelha aí, ah, mas e essa linha, que está abaixo da linha vermelha, aí é o avião, a fuselagem do avião sem motor, sem nada, só para ter a referência, certo? aqui já é um outro estudo, eu acho que, eu não sei se está certa aqui a referência, eu acho que a referência é outra, essa primeira, mas, o número 1 aí, eu acho que eu errei, mas ele mostra uma aeronave, o Curtiss AT-5A, modificado, com um cooling da NACA, de 1.128, então, naturalmente, a Douglas, não é boba nada, ela já capturou toda essa tecnologia, tudo muito ensaiado, muito experimentado, e já absorveu, e colocou aí, nesse avião maravilhoso deles, tanto, já começou lá no DC-1, e DC-2, e DC-3, eu vou até tirar esse círculo aqui, para não atrapalhar a foto, maravilhoso esse avião, olha só. Agora, a parte da estrutura, o Jack Nortrop, de novo, teve um papel forte aí, nessa parte, e ele, pouco antes ali, em 1930, ele chegou a fazer, ele criou uma empresa, para ele, saiu lá da Douglas, em 27, se eu não me engano, criou uma empresa, esqueci o nome da empresa, mas, eles fizeram esse Nortrop Alpha aí, fizeram um outro avião, tudo metálico, desenvolvido pelo Jack Nortrop, ele era fascinado com a estrutura metálica, e aí, é aquela história, é composta de nervuras, longarinos, reforçadores, com revestimento, com chapa de alumínio, ou duro de alumínio, tudo cavando, e unindo todos esses elementos juntos, né, e aí, ficava uma coisa super rígida, e ao mesmo tempo, super leve, que é exatamente, um semi-monocoque, né, se eu não estou enganando, e aí, a empresa Nortrop, acabou não dando muito certo, só fizeram dois aviões, ele não conseguiu ir para frente, e aí, o nosso amigo lá, o William Boink, ele já tinha fundado, um consórcio de empresas, em 1929, ele não foi bobo, nada, ele convenceu o Nortrop a vender para ele, a empresa dele, e com isso, toda a tecnologia de construção metálica, foi junto, né, e, e eu aposto que, aposto que, é quase certo, que deu uma origem boa, lá, na estrutura metálica do Boeing 247, e o Jack Nortrop, como ele havia trabalhado na Douglas, e tinha ótimas relações com, com o próprio dono da empresa lá, o dono Douglas, o conceito de estrutura, foi incorporado no DC-1, aqui tem só umas figurinhas para a gente ver, é um Douglas DC-3, comparando com o Junkers J-152, tudo bem que o Junkers é mais antigo, né, mas, eu vou separar a figura aqui, só para a gente ter uma, uma ideia, para não fazer confusão, né, então, o Douglas é todo esse processo aí, do Stressed Metal Skin, chamei desse jeito, não sei se está exatamente certo, o item B aqui, a ligação asafuzelagem, depois eu vou mostrar uma foto, o item C, já é a asa integrada na fuselagem, onde tem essa linha aí, abaixo das janelas, é o piso da cabine, aí tem toda a concepção estrutural dessa aeronave, muito assimilada, ao que são as aeronaves, de hoje, eu falei a junção, a asafuzelagem, a junção do painel externo da asa, com o painel central, o painel central, ele era colocado integral, embaixo da fuselagem, preso ali, de alguma maneira, que eu não achei esses detalhes, mas, ele é fixado ali, na cavidade, ali embaixo da fuselagem, e a asa, o painel externo da asa, era tudo parafusado, nesse painel central, você vê onde tem essas reentrâncias aí, que são os dois motores, já o avião da Junkers, ele já é uma construção totalmente diferente, é treliça de alumínio, e a asa, nem tinha nervura, de certa maneira, não sei se tinha alguma nervura, mas, porque o revestimento corrugado, já fazia papel da nervura, mas devia ter alguns reforços aí, para garantir uma continuidade estrutural, mas você vê que não tem, o mesmo número de nervuras que tem, a asa do DC-3, aqui, de novo, eu vou separar aqui, não dá confusão, a estrutura e a esquerda, do DC-3, a ligação, o painel externo da asa, com o painel central, olha aí, tem uns parafusos, eu lembro, a primeira vez que eu vi um DC-3, eu pensei assim, eu era meio bobo na época, vamos dizer assim, nossa, que bobagem, por que esses caras fizeram isso, vai dar um arrasto enorme e tal, só que aí hoje, eu penso assim, tá bom, o Shepop da época, estabeleça uma outra solução, não é trivial, nem vou falar aqui, e o Juncker 52, tem a estrutura dele, sem querer ser pejorativo, parecia um ônibus assim, todo alumínio preso, cravado, e a asa, a estrutura da asa, eu não estou vendo nem, de certa maneira, só as treliças que ligam, longarina uma na outra, porque nervura, nervura mesmo, nem precisava, porque já tinha essa ligação estrutural, pelas treliças, esse link que está aqui, ele mostra vários detalhes, da estrutura do Juncker 52, é impressionante, assim, a diferença, aqui outras fotos, a fuselagem, no caso do Skytrain, o C47, mostrando por dentro, que é, paraquedistas, né, e rebatir os assentos, para poder, transportar, carga também, é um nível muito bom, cara, muito flexível, é, a asa, os detalhes da asa, muita cravação, muito rebite, acho que tinha mais de um milhão de rebites fáceis nesse avião, eu vi esse número, mas eu não lembro agora, e uma coisa que me chamou atenção, são painéis de inspeção, então, você tem painéis de inspeção de, de, engine, engine controls, e, sei lá, alguns painéis de inspeção, e aqui embaixo, um desenho da asa, de novo, da estrutura da asa, né, agora vamos falar de túnel de vento, é, o ensaio em túnel de vento, para esses motores, para esses modelos, DC-1 até o DC-3, eles definiram um dos pontos, o primeiro deles, forma em planta da asa, é, a aeronave no início, quando ela nasceu, ela tinha um bordo de ataque, é, reto, assim, perpendicular ao, ao plano de simetria da aeronave, ou seja, ali entre centros, e aí, tinha, alguns problemas de estabilidade, nas laterais e nas originais, até um pouco, assim, não era satisfatoriamente estável, eles viram isso tudo em túnel de vento, e aí a asa foi enflechada positivamente, ou seja, para trás, de forma que o seu bordo de fuga ficou reto, né, e isso resolveu o problema, tem gente que fala assim, ah, lógico, você levou a corda média aeroginante da asa para trás, em relação ao CG e tal, mas, eu acho difícil acreditar que o pessoal da Douglas não sabia, mesmo fazendo estimativas e tudo, calcular o CG de uma maneira precisa o suficiente para isso, eu acho que teve outras melhorias além dessa, apesar de que alguns aeronaves da Segunda Guerra, por exemplo, o ME-262, a asa dele é enflechada, não é porque ele era um avião a jato da Segunda Guerra, o primeiro operacional a jato da Segunda Guerra, foi por questão de CG mesmo, mas lá era outro padrão, assim, a pressa de fazer as coisas era absurda, aí, outro ponto de vento, a posição dos motores, né, que mostrou que eles instalaram à frente das asas, uma, óbvio, com a devida esbeoteia de carenagem, era bom, melhor para o arrasto, né, lógico, porque na época os aviões eram tudo com o motor embaixo da asa, ou em cima da asa, a asa alta, o motor pendurado, e aí ele vai, as pontas de asa do DC-3, foram aumentadas com menor raio, fizeram uma ponta de asa mais bacaninha, vamos dizer assim, filhas de asa fuselagem, dianteira da aeronave, o Indie Shook, e modificações do lembre de direção, aqui, alguns ensaios, fotos, né, dos ensaios do túnel de vento, e uma coisa que é bem interessante, foi no túnel de vento lá da Caltech, aí tem aqui os dois aerodinamicistas da época, né, e eles dentro do túnel lá, mostrando o modelo em ensaio, fizeram muitos ensaios, aqui uma foto superior esquerda aí, do túnel de vento da Caltech, acho que é isso, essa é a janela do outro lado, e tem um documentário, que está até aqui, o link é fantástico, que mostra bastante coisa do DC-3, aí tem a mostra dessa parte aí, mostra a balança aerodinâmica, é bem bacana, assim, aí aparece o Belly Oswald, o primeiro aerodinamicista da Doha, todo feliz lá, contando a história dele, eu ficaria também, se tivesse no lugar dele. Aqui é Philips, asa fuselagem, que teve um ganho enorme, fizeram vários estudos também, inclusive aqui, o Philips proporcionou uma redução de 1.8 no arrasto, e aumentou o CL, de 1.27 para 1.34, caramba, por que que aumenta isso tudo? Olha só, o Philips, gente, olha o que que eles fizeram, e o Lofting é todo em alumínio, as chapinhas todas conformadas, presas, cravadas, é um trabalho de artista, é lindo esse Philips, e foi desde o DC-1, DC-2, DC-3, tudo com base em estudos do túnel de vento, tudo mais. Agora, a hélice de passo variável, aqui eu não vou nem me ater a muito não, porque é um negócio um pouquinho mais detalhado, mas aqui, as primeiras para o DC-1, hélice, tipo, contra peso, né, a variação de pitch, tinha um contrapeso, dá para ver aí pelas figuras, né, não vou ficar lendo detalhinhos, mas aí tem a foto no DC-1 da TWA lá, uma outra foto, em cima aqui do diagrama, e tem o desenho. Já no DC-2, DC-3, ficou um período meio obscuro, eu não sei exatamente como é que eram as hélices do DC-2, mas no DC-3 já tinham as hélices, o início, pelo menos, das hélices hidramáticas, dramáticas, assim, com o governador e tal, eu não sei exatamente se era a hélice de velocidade constante, eu não consegui essa referência, peguei muita coisa da Hamilton Standard para pesquisar, mas não consegui achar os detalhes, mas também nem sei se é o caso aqui, mas só para mostrar para vocês. E foram essas hélices que garantiram também o excelente desempenho da aeronave em várias condições, óbvio, inclusive trazia mais segurança. E o desenvolvimento dessas hélices, essas de passo variado da Hamilton aqui, foi tão impactante para a indústria na época que eles ganharam aquele troféu, o Oscar máximo da aviação lá dentro dos Estados Unidos, que é o Collier Trophy, ganhado em 1933. Aqui, desenho bem simples, mostrando, não, estou brincando, gente, mostrando o esquema de uma hélice de passo variável, e aqui embaixo, umas figurinhas pequenas, meio azuladas, uma hélice embandeirada, e uma hélice com passo normal de operação. Você ter uma fala de um motor de pistão desse, em voo, sem condição da sua hélice embandeirar, o cara é um pesadelo. Eu não queria estar nesse avião, mas era o que tinha antes dessas hélices. Um pouquinho da evolução dos motores agora, na propulsão, né, dos motores da Prat-19, dos Wright Cyclones. Então, é basicamente os motores que o DC-1 começou a operar, aí foi naquela faixa lá de 500 HP até 1200 HP, que foram os últimos aí do DC-3. Aqui é uma figura meio esquisita, eu já acabei conseguindo, mas ela não está tão boa. Eu até fiz uns eixos melhores aqui. Não vou ler detalhes, mas aqui só dá para ver o aumento da potência, né, de 525, 690, 710, 875 mil. É, eu acabei lendo os detalhes. É, do Wright Cyclone 1820 aqui, né, foi usado até o DC-2, se não me engano, e o início do DC-3. Aqui um ponto importante, né, toda vez que você vai instalar, fazer um estudo de um motor numa aeronave, um ponto muito importante é como é que são os requisitos de instalação desse motor, o que precisa de estar junto com ele e tudo mais. Então, aqui essa figura é só para mostrar, né, o nível de complexidade desse tipo de instalação. Certo? Aí aqui, uma evolução ainda, né, os motores DC-3, que aí seriam os TwinOSP, com 14 cilindros, duas estrelas, né, de 7 cilindros. Um motor fantástico também. Agora, vamos para o trem de pouso. Não era uma solução inédita, né, os aviões da época, o Boeing 247 já tinha, mas tem umas particularidades, né, o trem de pouso se recolhia parcialmente, isso aí também eu acho que não era grande novidade, mas, poxa, Oxapop, por que que recolhia parcialmente? Olha esse arrasto aí dessa roda, atrás e tal. Era basicamente por causa disso, gente. A maioria das aeronaves da época eram com trens fixos, e não era, digamos assim, tão estranho os caras esquecerem de baixar o trem e pousar o avião. Simples assim. Eu li uma vez um livro, História da Base Aérea de Natal, e lá conta, uma parte do livro conta, meio que um relato curtinho de todos os voos. E o mais curioso é que, na época lá, muita transição de avião de trem fixo para trem retrato, né, muitos pousos com o trem recolhido. Mas aqui, esse avião, ele pousou, empenou as hélices, lógico, o resto do avião, zero problema. E acabou que é um conceito que foi usado até hoje. Olha, o Thunderbolt 2, o A10 Thunderbolt, olha os pneus aí, embaixo e perto de onde está mostrando as empenadas verticais, tem os pneus aparentes aí. Ele não recolhe totalmente o pneu também, porque já aconteceu com o Mander, ele fazer pousos por algum sistema de falha na hidráulica, sei lá, qualquer coisa, ele pousou, pousou de barriga, não aconteceu nada com o avião. Impressionante. Aqui é a patente, óbvio, não vou parar aqui em detalhes, do trem de pouso, se vocês quiserem ver, a patente tem a fonte ali, tem PDF, tem tudo. E é um trem bem robusto, né. Isso aqui é uma operação real de uma aeronave lá na Colômbia. E eu até quis colocar o nome do capitão aqui, que ele ficou até, vamos dizer, orgulhoso, né, olha o meu avião, como é que ele é robusto, como é que ele é forte. O avião não está atolado, tá, ele operou nessa pista, ele pousou e depois decolou. Óbvio que ele deve ter aberto esses sucos aí e tal, mas, anyway, não teve problema, decolou depois de novo. É, e alguns sistemas, né, na época lá, então, primeiro que, DC-1, primeiro que teve o cloto automático, esse Sperry, automatic pallet aí, Sperry, né, e aí tem ele aí, fora da aeronave, depois tem, não sei se é exatamente o mesmo, mas é instalado na aeronave. Aquecimento de cabine, eu acho que eu já mencionei, o interior com poltronas confortáveis e reclináveis, a galley, né, com aquecimento de alimentos, e a, como eu mencionei também, bem lá em cima, a atenuação acústica, né, que não é bem um sistema, mas é um foco de conforto. De novo, era o foco da Douglas, na época, eu quero proporcionar conforto para os meus clientes clientes e, consequentemente, meus passageiros. Obviamente, eu não vou parar nesse sistema, mas é só uma ilustração, infelizmente, eu perdi um pouco a fonte desse aqui. Acionava o trem de pouso, freios, flaps, co-flaps, e atuadores do piloto automático. Os co-flaps são aquelas aletas que tem em torno do radial lá, elas abrem e fecham para você fazer a variação aí do resfriamento e aquecimento do motor ali. Então, assim, não pode deixar todo fixo, fechado lá, porque pode superaquecer ou não, ou seja, co-flaps é inerente àquele, àquela solução lá da melhora aerodinâmica em volta do radial. Aqui, um sistema de transferência de combustível, mostrando o sistema de combustível, basicamente, deles, né, com válvulas seletoras de combustível para fazer transferência, para equilibrar as coisas. Também não entrei muito em detalhes para estudar isso aqui, e muito menos vou falar aqui, mas aqui o sistema está completo. O pessoal, os outros fabricantes, observando o que o DC-3, a Douglas, estavam fazendo, eles falaram, pô, caramba, esse é o caminho, né, você não quer? Não necessariamente. Esse avião é posterior ao DC-3, feito lá na Inglaterra, aí 24 passageiros, cinco tripulantes, foram fabricados 42 aviões. Poxa, mas por que que fizeram esse avião? Aeroportos, uma coisa são aeroportos nos Estados Unidos, outra coisa são aeroportos talvez na Europa, e pior ainda, na Ásia, a coisa estava nascendo, a indústria na aviação estava nascendo, então, faltavam realmente aeroportos, e aí, tinham fabricantes que defendiam fortemente o uso ainda dos aviões pousavam na água, os famosos flying boats, inclusive eu acho até bonito esse tipo de avião, só que o interior era super chique, os aviões não eram tão velozes, gastavam tempo para viajar, então a coisa era poltrona aqui 10 mil vezes melhor do que qualquer um que eu tenho aqui em casa, tudo bem. Uma outra aeronave já parece enorme, quadrimotor e tal, na verdade é, grande, 40 packs, basicamente, foram fabricados somente 14, e operou de 38 até 46, digamos assim, não deu muito certo, a aeronave pousava em campos de aviação. Mais um exemplo, esse aqui já é mais famoso, da Boeing, o 314 Clipper, foram fabricados somente 12 aeronaves desse tipo, e muitas operavam, inclusive na Ásia, faziam diversas viagens, e era glamoroso fazer viagens nesses aviões, e a Boeing insistia nisso ainda também, afinal, tem que ter os Clippers, para fazer operações em lugar que não tem aeroportos adequados e tal, e é chique também, é um barco voador, literalmente. Aí, mais um aqui, esse já é de 1942, ou seja, se eu não me engano, o 1942 foi até o ano do início do projeto, ou do nascimento, do DC-4, a evolução do DC-2, do DC-3, quer dizer, é outra avião na Douglas. Esse aqui, no caso, capacidade de 68 passageiros, ou 36 camas, foram fabricados somente 12 aeronaves, ou seja, não foi nada bem sucedido esse desenvolvimento, né, operou de 39 a 48. Esse aqui é o que eu acho mais impressionante. A empresa inglesa, né, a Saunders & Row, insistiu, porque insistiu, em alguns aviões, inclusive em 1952, ainda tinham que ser assim. Não, tem que ser um flying boat com enorme capacidade, conforto, e etc, etc. Eles queriam, desculpa aí o paralelo, mas acabou sendo, um Titanic, assim, super chique, confortável, só a primeira classe ali, e foram fabricados uma aeronave, nem precisava do plural ler, na verdade, mais duas aeronaves inacabadas, né, e voou só o protótipo, cerca de 100 horas, ou mais ou menos 46 voos. Aqui eu arrumei essas referências todas de Wikipedia, eu sempre faço um crochê aqui com outras referências, outros livros, e aí eu vou colocando as referências aqui nas fontes, né. Tá, o Douglas na Segunda Guerra Mundial, o famoso C-47, vamos lá. Aeronave modificada se comparada com o DC-3, o Douglas C-47, Skytrain ou da Copa, esqueci de falar o título aqui. Aeronave modificada, porta dupla na traseira da fuselagem, interior modificado para 28 paraquedistas equipados, como eu até mostrei a figura na parte ali de tecnologias das estruturas, né. piso reforçado para cargas ao longo da fuselagem, né, e motor mais potente, foi o motor mais potente equipado aí os aeronaves dessa categoria da Douglas, 1200 HP, e aí foram operando durante a guerra, mas durante a guerra eles perceberam, não, realmente, a gente tem que ter instalação de tanques autosselantes, né, eles deviam levar muito tiro, não era muito rápido e tudo mais. E foram fabricados, um número que eu achei, no caso esse número da Wikipedia, mas assim, eu achei outros números também, acabou que eu não trouxe aqui, 10.174 aeronaves da Douglas, no caso, C-47 só. No total, C-47, DC-3, DC-2, chegou a quase 17 mil aviões, gente, somando tudo. Aqui algumas fotos do C-47, Skytrain, mostrando aí os paraquedistas em fila, bonitinho, entrando no avião, o pessoal aí dentro do avião, indo provavelmente lá para o desembarque no dia D, foi um negócio bem punk lá, artilharia antiaérea lá estava feroz, muitos foram derrubados, infelizmente, e o lançamento de paraquedistas, aquela rede de DC-3 tudo voando na mesma atitude e lançando os caras. Então, no dia D, foram lançados cerca de 13.100 paraquedistas, muita gente. Aí, um pouco da flexibilidade operacional do avião, aí eu achei engraçado, até quis colocar essa pergunta aqui, será que a Douglas pensou em inserir um Jeep Willys MB lá dentro da fuselagem? Na verdade, eu acho que nem precisa, porque o Jeep Willys, você tem dois assentos lá na frente, com espaço entre eles, é até um pouco menor do que os três assentos, dois, corredor, mais um. Então, não cabe. A questão é até fazer a curva ali, colocar o Jeep. Mas aí, o pessoal carregava o Jeep. Tem foto, não coloquei aqui, mas tem foto do Jeep dentro da fuselagem mais ali em cima da asa. Aí fica uma das lições aí, no meio do caminho aqui, tem essa lição que eu acho bem bacana. É sempre bom, se possível, lógico, pensar no que será possível transportar. Parece uma brincadeira, mas não é não. Você está fazendo um projeto de uma aeronave comercial. Suponhamos que essa aeronave comercial seja dois assentos, corredor mais dois assentos. Aí você faz a medida do piso da aeronave ali e vê que a largura desse piso ali na região do piso está duas polegadas menor do que alguns pallets comumente utilizados em aeronaves de carga. Aí, o que eu diria é o seguinte, cara, grande, é muito, boas chances de valer a pena você aumentar essa largura do piso porque quando uma aeronave chega no fim de vida como passageiro, transporte passageiro, e ela pode ser convertida para transporte de carga, isso aí aumenta muito o valor residual do aeronave. Aumenta muito o valor do avião. Então, é sempre uma boa opção você pensar, tá bom, o que vai ser capaz de transportar esse avião? É lógico que não precisa exagerar, não vou colocar um caminhão dentro do avião, nada disso. mas é só essa questão de containers e pallets padronizados dentro da indústria da aviação e sempre você ter essa visão. Mesmo que você estiver fazendo um avião de passageiro novo, assim. E um outro uso do SkyTrain seria evacuação aeromédica, um uso bem nobre, eu nem, acabei nem traduzindo aqui a parte de baixo porque eu até achei desnecessário de certa maneira, mas aí fala, foi um life saver, ao uso desse avião. Então, cabiam muitas marcas lá dentro do avião, você vê ali, não é beliche, tinha lugares que tinham três marcas em cima da outra, gente no chão, e conseguiu tirar muita gente lá do teatro de guerra, principalmente da Europa, no caso, nesses aviões. E, para não deixar de ser, eu adoro os cutaways, aí tem agora um cutaway do C-47 Dakota, esse foi o melhor que eu achei. E aqui, depois, se vocês quiserem olhar um por um, alguns operadores, só alguns operadores do C-47 no mundo. Acho que é o mundo todo aí, praticamente. Bom, tá, agora, seguindo um pouquinho, uma aeronave extremamente versátil, né? Tinha muitos aviões, no caso, o C-47, no final da guerra lá, sobraram muitas aeronaves. Aí o pessoal, poxa, não vamos mandar essas aviões para o lixo, não, vamos fazer o uso deles. Aí transformaram isso aí nos gunships, né? No caso aqui, o AC-47 Spooky. 1964, Guerra do Vietnã. E aí colocaram lá três metralhadores, 7.62, que devia ser um terror para quem estava lá no solo, porque a aeronave voava em ciclos. É tipo o que o C-130, que é o gunship hoje em operação, faz, né? Ele voava em ciclos em torno do alvo e descarregava a munição lá na galera lá embaixo. Eu peguei relatos aí que os vietnamitas às vezes ficavam muito mais apavorados com essa aeronave do que com bombardeiros em si, né? Porque aqui o negócio era o alvo era focado ali e não tinha um escapatório, não. 53 aeronaves fabricadas desse modelo. Aí, como praticamente todo avião na história já foi usado para apagar incêndio, se eu não me engano, uma vez eu vi até um 747 para essa função. Pode deixar de ser, né? O DC-3, como tinha muitos exemplares aí no mundo, eles foram utilizados também para um avião de... um avião bombeiro, vamos falar assim. Remotorizações do DC-3 começaram a trocar os motores a pistão por motores turboprops. Esse aqui é o primeiro Turbo Tree que eles chamaram, né? Então, são dois motores de 1600 SHP. Só isso. Aí, velocidade cruzeira passou de 170 para 215, né? E aqui, só mostrando lá no aeroporto de Santa Bárbara. Olha só. Aí, colocaram três motores voltaram lá, entre aspas, no passado, né? É um avião muito utilizado ali no Canadá, foi utilizado no Canadá pela Polair and Ratio Patrol and Rescue. Ele está aposentado hoje, né? Tem o C-130, o Hercules, eu acho que cumpre o papel até de uma forma bem mais eficiente. Aí, tem aqui os motores, né? São quatro PT-6 A-45. E o avião, ele tinha umas particularidades, assim, você podia desligar, por exemplo, o motor janteiro para ir mais longe, mas se quiser chegar mais rápido, o avião é bem rápido, eu esqueci de colocar, é 50 nós mais rápido que o DC-3 original. Outra versatilidade também foi o uso desse avião como, vamos falar assim, avião executivo mesmo. Então, olha aqui, olha a diferença desse interior executivo para um interior executivo, lógico, tem muitas diferenças, gente, mas para o interior executivo de um avião atual. Então, ele foi um DC-3, primeira vez foi usado pela TWA, e ficou encostado lá, e aí o pessoal dessa companhia Petrolí, da Union 76, comprou o avião e transformou para levar alguns executivos da empresa. Devia ser bem, diria, bem glamouroso ser transportado no seu, no DC-3 da empresa, pelo menos eu acho isso. E aí, hoje, ele está lá estacionado, no aeroporto de Los Angeles. Teve algumas versões também anfíbias, ou seja, o trem embaixo aí do flutuador, nessa figura em vista lateral em cima da foto, os trens eles recolhiam, o trem principal recolhia parcialmente, ficava só uma parte aí para fora, eu acho, e o trem de nariz recolhia todo para trás. Fizeram essa proposta, fizeram ensai em túnel, tudo certinho, se mostrou interessante, apesar dos flutuadores serem gigantes. Uma coisa até que, se você me perguntasse, ah, vai precisar de colocar um acréscimo na empenagem vertical por questão da instabilidade dos flutuadores na parte para frente ali, ou não, eu até chutaria que precisaria, mas aqui, pelo jeito, não precisou. E aí, foram construídos alguns, eu não sei quantos, esqueci de colocar aqui, mas aí depois pararam de operar, eu acho, normalmente. E aqui alguns DC-3 hoje, né, o que que tem hoje? Esse aqui, o flagship da Troy Foundation, uma fundação que preserva, a função básica deles é dedicada para a preservação do legado do DC-3. E o objetivo principal deles é manter e operar um DC-3, certo? E o avião é maravilhoso, esse avião eu tive a chance de ver ele lá em Ashkosh, em 2003. É muito legal, eles estavam até vendendo voos lá para o pessoal, só que eu não tinha grana, aí eu não fui. E era, foi assim, um avião usado pela American Airlines em 1937. Ele é meio original, de um dos DC-3 mesmo, não pegaram o C-47 que sobrou da guerra e transformaram isso aí não, pegaram o DC-3 lá da American Airlines. e está aí até hoje. É o mais antigo ainda em existência e operação. E tem aqui um avião numa fundação holandesa, a DDA, Classic Airlines, e a frota deles consiste no DC-3, da cota, no caso esse aqui já é um C-47 modificado para passageiro, e eles vendem bilhetes. Quem sabe um dia eu consiga ir lá na Holanda para fazer um vouzinho nesse avião. Aí eu levo minhas filhas, acho que elas vão gostar. Então, pessoal, chegando aqui na última parte aqui da live, importantes edições de projeto aeronáutico, ou no caso, que a gente pode aprender com o projeto desse avião, e vale para vários outros. Então, o primeiro deles é entendimento do mercado para o qual o novo projeto seria inserido. Eles fizeram muito bem isso, e isso estabeleceu o que eu gosto de chamar aí o DNA da missão. A nossa missão é transportar passageiros da melhor forma possível. Então, tudo que tem a ver com isso que eu acabei de dizer vai fazer parte do nosso DNA da missão. A melhor forma possível quer dizer o quê? Foco no design da aeronáutica, conforto dos passageiros, óbvio, a segurança, não vamos tirar isso, a maximização dos retornos financeiros para os operadores, eu até deixei em preto, porque isso é um ponto fundamental para qualquer projeto aeronáutico. Você tem que, o avião tem que gerar lucro, tanto que aqueles outros que eu mostrei, diferentes ali na década de 30, nada gerou lucro, o avião era complicado, era consumindo combustível, morreu o avião, o projeto morreu. Eles trabalharam em conjunto, dois aqui, eles trabalharam em conjunto com os clientes ou operadores das aeronaves, é uma prática que muitas vezes foi fundamental e está presente nos melhores projetos da história. Um outro grande exemplo é o próprio 747, que foi um trabalho em conjunto do Juan Turip, da Panam, com o presidente lá, o diretor do projeto da Boni, lá do 747. o que isso faz? Isso aí traz as necessidades dos operadores e em conjunto os desejos e anseios dos passageiros. Na época lá, o passageiro devia falar assim, ah, eu não quero sentir o cheiro de combustível de aviação entrando no meu avião, no avião que eu estou voando, eu não quero sentir frio na cabine, ah, esse poltronico, essas cadeiras de bambu, o traseiro da gente fica quadrado aqui, não dá, não é bom, é desconfortável, blá, blá, blá. Eu até vi um vídeo muito engraçado do pessoal descendo, não do DC-3, mas já foi descendo de um Boeing 247. Aí a comissariazinha estava lá, aí ela foi agradecendo os passageiros e cada passageiro que foi descendo foi xingando ela. Ah, muito ruim, balança demais, e cheiro de combustível, e não sei o que. Ou seja, isso tudo eles coletaram na época, de coisas que realmente não eram legais e eram problemas para serem resolvidos. Eles pesquisaram, continuando, o item 3, pesquisaram e aplicaram as novas tecnologias da época e aplicaram de forma consciente, ponho isso bem claro aí para vocês, e tudo com o devido background experimental e que fosse alinhado com a missão primordial da aeronave, de novo. Lá na frente, é o item 1, a aeronave para transportar passageiros, é o DNA dela, a gente quer o melhor avião possível para transportar passageiros e que seja bom para o operador. O item 4, se testaram diversas soluções, utilizando para isso, como eu gosto de falar, o primeiro teste de alguma solução é um desenho, é um bom desenho, é um desenho realista, é um desenho que você consegue enxergar o que você vai precisar de construir, ver a solução, como é que ela funciona. Tudo bem que eu adoro desenhar, então para mim deve ser fácil falar isso, mas ok. E na época era assim, tudo croquis e preencheta, pessoal, não tinha computador, não, vocês sabem disso, mas eu gosto de falar. modelos, aviões, maquetes ali dentro do escritório de projetos para eles discutirem ensino, mockups, análises de engenharia, muitas na época, lembra que estava tudo nascendo na época, a NACA, um monte de pesquisa ainda estava sendo feita, a aviação estava crescendo naquela época. E ensaios, de várias possíveis soluções, ensaios globais específicos, como eu mostrei lá, ensaios em turno de vento, ensaios estruturais, tem várias fósforas, ensaios estruturais, aí, de novo, tudo com o foco estabelecido no item 1, que é o DNA da missão e a maximização, isso tudo aqui, a maximização dos retores financeiros, dos operadores, etc. E uma coisa que eu quis colocar aqui, não sou especialista nessa área, mas eu acredito que, vamos dizer, a Douglas, ela foi, ao meu ver, uma precursora do que a gente hoje chama de user experience, ou experiência do usuário, um design, uma linha de design, estou vendo design, que é bem interessante, que você vai desenvolver um produto, então, antes de você sair fazendo qualquer coisa, desenhando, não, vai lá, vai em quem usa, vai no seu cliente, entenda como é que ele usa, ou seja, existem muitas referências muito legais nesse assunto, e é bem bacana mesmo, não sendo dentro da engenharia, a gente está estudando bastante isso, para entender o quão, o quanto esse processo de design, ele nos ajuda num projeto aeronáutico, principalmente, quando você está focando num grupo lá na frente, quem que vai usar o avião, e tal, então, dessa forma, eles buscaram tudo que tinha valor para eles, e muitas vezes agregava valor ao produto, então, por exemplo, os passageiros falavam assim, ah, eu quero chegar rápido no destino, óbvio, todo mundo quer, então, para a gente, o que a gente tem que fazer enquanto engenheiro? Melhorar a aerodinâmica, fazer um avião maior, mais volumoso, mas tem que ser aerodinâmica compatível, custos acessíveis das passagens, aí cai um avião mais volumoso, aeronaves com mais passageiros, aí você rateia melhor lá, você divide melhor o custo da viagem pelos passageiros, e aí foi, depois do DC2, 3, é que o público, em geral, começou a voar mais e perder até o medo, ou seja, gente, o avião marcou época, não é à toa que o, aqui eu até esqueci de colocar o nome da live, a apresentação não está aparecendo aqui, eu não vi, então é isso, gente, aí, isso acaba sendo bom, para a linha aérea e o próprio fabricante, né, então, é, o melhor, o negócio que eu já citei lá em cima, o melhor professor de projeto aeronáutico é a história da aviação, então, interessem-se pela história e pelo desenvolvimento dos projetos, isso ajuda muito, gente, vou fazer um projeto de um avião A, B ou C, tá bom, o que que já foi feito nesse assunto, nesse campo, ah, vou fazer uma agrícola, então, dá uma olhada nas agrícolas, captura o que que é o DNA de um avião agrícola, aí chega um cara lá, pô, o avião agrícola é muito arrastoso, é muito quadrado, eu vou pôr uma polânia na roda, na hora que o operador lá acertar um cupim lá na pista de terra dele e quebrar uma polânia de um lado, a primeira coisa que ele vai fazer é dar um picudo na polânia do outro lado, e vai tirar aquilo ali da roda, não quero isso aqui, é outro mercado, então, você tem que parar e entender o que que é o desenvolvimento desses aviões, isso ajuda bastante, outro ponto aqui, serem questionadores, antes de tudo, eu até gosto de falar assim, serem questionadores, principalmente até das próprias ideias, você tem uma ideia, você olha assim, cara, essa ideia é fantástica, mas, peraí, ela tá tão fantástica, deixa eu tentar matar ela, vai ver se ela sobrevive mesmo, se vale a pena, e é isso, então, ser questionador, mas sempre de forma positiva, não criticando nem nada, aí, por que fizeram desse, daquele jeito, nem tudo tem uma razão técnica, né, e aí vai, e hoje em dia, mesmo com todas essas ferramentas, é nada disponível, às vezes você pode fazer a otimização de tudo, mas não tem, não precisa, cada detalhe tem uma razão técnica, um exemplo que eu gosto muito de citar, os aviões da Derravlan, a fabricante inglesa lá, se você for pesquisar a história da Derravlan, você vai ver que o projetista inicial lá, que começou a empresa, ele se baseou lá, por exemplo, no Tiger Moore, que é um avião lá, da Derravlan famoso, muito bom, inclusive de voo, handling qualities e tudo, a empenagem vertical dele, tem a forma da asa, da parte superior da asa, da borboleta monarca, todos os aviões da Derravlan, pegaram essa mesma forma, e foi levando, foi levando, ele gostava, então ele fez assim, e funcionava, era ótimo, e até que era uma empenagem vertical bonita, e aqui uma, quase uma provocação, pessoal, as ferramentas computacionais, elas são imprescindíveis para um bom projeto? Ou seja, se considerarmos que até a década de 60 não existiam ferramentas computacionais, CAD, softwares de cálculo, otimização, CFD, fica a pergunta, o que é que realmente é importante para que um bom projeto seja desenvolvido? Entendeu? Ou seja, eu acho que a gente falou algumas coisas aqui, entenda a missão, estabeleça aí as soluções, faça muitos desenhos, hoje em dia ainda tem muitas facilidades, tem, cara, nem dá para falar, é tudo, CAD, Excel, conta, programação, tudo, você tem respostas muito mais rápidas, e os casos na época, tudo bem, épocas muito diferentes, mas fizeram um avião em tempo, vamos dizer, super recorde, é isso. Aí alguns exemplos, o próprio DC-3, Boeing B-29, Norte América P-51, o ECS-71, Concorde, Projeto Apolo, em muitos aspectos, não tinha nada de ferramenta computacional, tinha algumas computadores, é, calculadores eletrônicos meio esquisitos, né, Boeing 747, entre muitos outros, então é isso. E na época que, olha o que eles usavam, pranchetas, eu tive a sorte de trabalhar numa prancheta com o Tecnico, é bem interessante, você até pega o jeito rápido, assim, porque na época, eu já tinha o AutoCAD 10, né, for Windows, mas a empresa que eu trabalhei, o dono da empresa, eu não quis saber, ele não quis comprar algo, AutoCAD, não, você tá indo bem na prancheta, então fica na prancheta, ok, fiquei, né, fiquei quase dois anos nessa empresa lá. Aqui na esquerda aqui, tem aqui, os britânicos, no início, do loft, na asa do Concorde, olha a galera, tudo deitado no chão, com umas coisinhas de chumbo, assim, que eu via muito como, não usa mais, né, lógico, aí sobrou um monte, aí eu via muito com o contrapeso de porta, em algumas portas ali da Embraera, era até engraçado, pena que eu não peguei um de lembrança, mas tudo bem, melhor ficar lá de contrapeso mesmo. E aí tem a moça aí, desenhando, tudo com um instrumento de desenho, em prancheta, o tecnígrafo, esse, esse, a direita aí da menina, e, uma coisa que eu não sei se vocês conhecem, aqui, ó, régua de cálculo, aí, quis mostrar pra vocês aqui, eu tenho alguns exemplinhos de régua de cálculo aqui comigo, não sei se vocês estão vendo, ó, que bacana, deixa eu tirar da frente do meu rosto aqui, agora melhorou, isso aqui é o que eles tinham, gente, usavam de uma maneira, assim, direto, essa aqui é mais ou menos da época lá, um pouquinho depois, talvez, essa aqui já é bem mais sofisticada, é uma das melhores réguas de cálculo da, da Faber-Castell, alemã, fantástico, você faz tudo que é conta com isso aqui, eu ainda, falar a verdade, ainda estou aprendendo, tá, pessoal, não posso fazer conta aqui, com ela, não, eu ganhei essa da Faber-Castell, do meu irmão, um tempo atrás, foi bem bacana, e para finalizar, o Donald Obras e a sua equipe recebemos do presidente Harold Truman o troféu Collier, de 1935, do meu ponto de vista, acho que ele podia ter recebido três troféus Collier, em sequência, assim, cara, o trabalho deles foi muito, muito foda, muito bom, é um avião fascinante, fascinante, certo? espero que vocês tenham gostado, então, é isso aí, pessoal, muito obrigado. e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho